Aí, cadê os surfistas do Manduba, Dássio? Os homens tá catando tudo, ó. Não pode surfar. Os panelas vêm surfar, o que acontece? E fora que tem mais na água, que eles estão esperando só sair pra dar o bote. E aí, tá chegando sabe quem agora? O salva-vida de jet ski pra tirar os caras. Vão levar todas as pranchas. Ô, beleza, panelas! Olha lá, ficou sem prancha lá o Papai Noel. A pranchada dele sendo colocada lá. Vai tá toda amassada, hein, Dássio? Olha lá, ó o Papai Noel, brabo. Sem prancha. E ali continua a resenha, olha lá. A mulher de branca é folgada, fi. Isso é louco. Olha lá. O Papai Noel tá vindo ali triste, sem a prancha, a prancha dele lá. Amiga, plantão, né? Eu acho que tá dando multa agora. Olha, ó, a gente precisa tomar mais cuidado. E tem jeito de esquinar, não tem nem onde, tem jeito de esquinar. Tem um cara ali que tá com prancha, uma prancha de bode e tá com sunga. E a galera tá multando ele. Caramba. Agora já era mesmo, surf. Esquece. Tchau. 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 Tchau.